É hora a ele é a honra e o amor Só como possa ir lá, lá, se não me contigo serão Nunca, nada não é isso, Deus, o amor Mas eu não adoro ver o que ele faz Em mesmo momento a ter ele traz Eu adoro ver o que ele é Eu sou dele, cura dele Só como você não vem contigo ver Deus, eu sempre sigo em seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou O Espírito seja o nome do Senhor A ele é a glória 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 Deus me deu, Deus me amou, bendito seja o nome do Senhor. A ele é glória, a ele é a honra, Deus me amou, bendito seja o nome do Senhor. A ele é glória, a ele é a honra, Deus me amou, bendito seja o nome do Senhor.